Por que comprar ação que está mais cara? Por que comprar uma ação que sempre está subindo? Qual é a lógica disso? E será que isso faz sentido? Vou passar aqui minha visão, o que eu penso sobre as ações que ficam subindo e se a gente deve aportar ou não. Primeira coisa que você deve pensar, se o produto ele é bom. Vamos dar o exemplo de Coca-Cola. A Coca-Cola, independente de ser um produto bom ou não, vamos colocar aí o produto em si. Como marca forte, consolidada, como algo que está no mercado há muito tempo. Se você parar para ver o preço de Coca-Cola, há 10 anos atrás, podia custar 20 centavos uma latinha. Hoje a Coca-Cola, uma latinha, você compra por 3, 4 reais, 5 reais, dependendo do lugar e a situação. Então a pessoa não deixou de comprar Coca-Cola, porque foi subindo aos poucos e você nem sentiu que foi subindo. Os consumidores de bons produtos, vai subindo 10 centavos, 20 centavos. Aí você pode pensar, refrigerante é ruim. Tá bom, vamos mudar o exemplo. Vamos pegar o exemplo de iPhone. O iPhone é um produto bom? Muita gente gosta de iPhone. Ah, Peter, você não gosta de iPhone. Então um telefone normal, um celular da Samsung. Produtos bons, os preços sobem. Trazendo essa analogia aqui para as ações. Se a ação é boa, se a empresa é boa, a lógica é continuar subindo. E você deve continuar aportando e ficar feliz por aportar quando a ação está subindo, quando o preço está subindo. Por que você deve ficar feliz? A lógica é a seguinte. Se a ação está subindo, a ação é boa e você está sempre comprando mais caro. Isso é bom porque você vai ganhar na valorização da ação. E se é uma ação que paga dividendos, fique mais feliz ainda. Por quê? Porque você vai receber dividendos, vai ganhar na valorização da ação e vai estar sempre com o seu patrimônio mais alto. Aumentando sempre o seu patrimônio. Então, meu amigo, minha amiga, fique feliz se você estiver comprando um ativo e ele estiver subindo. Agora, a lógica ao contrário. E se você compra uma ação, um ativo e logo na outra semana o preço cai? Primeira pergunta que você deve fazer. Por que você comprou aquele ativo? Por que você comprou aquela ação? Se você comprou porque estudou os fundamentos, achou bons os fundamentos e aportou, fique feliz e aporte mais. Se você tiver mais dinheiro em caixa, aporte mais. Aproveite o momento que a ação está barata. Encha o carrinho daquele ativo. E se for um ativo ainda focado no recebimento de dividendos, fique feliz porque você conseguirá, com menos dinheiro, colocar mais ativos na sua carteira. E colocando mais ativos na sua carteira, aumentará a sua receita em dividendos. Olha que maravilha. Então, funciona assim. Boa ação, o preço sobe. Se cair por uma oscilação, uma notícia do mercado, algo inusitado, não corriqueiro, aproveite e aporte mais. Esta é a lógica, então, de sempre querer comprar um ativo um pouco mais caro, entendeu? E olha só, o ativo que ele é bom vai subir ao longo dos anos. Se você pega um histórico, análise gráfica de ações boas, você olha o gráfico de 10 anos atrás, você consegue perceber que a ação passa de reais, centavos para reais. Vamos dar alguns exemplos de ações que subiram bastante no longo dos anos. Ação da ROME, do Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Taesa, Banco Santander, Banco Itaú. São alguns exemplos de ativos que tiveram uma subida no longo dos anos. Mas, no ano passado, muita coisa caiu, a bolsa toda sofreu. E foi oportunidade de quem estava com dinheiro em caixa, comprar mais ações. Ficou a dica, espero que você tenha entendido essa lógica. Se ela faz sentido para você, comenta aí. Compartilhe esse vídeo com quem ainda não está na Bolsa de Valores para entrar e ganhar dinheiro junto com a gente. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos.